Como vai, criadores? Tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Quero agradecer a todos que têm aí e se inscritos no canal. Quero pedir aí aos amigos que ainda não se inscreveram, que nós temos uma estatística do vídeo que em média 25% a 30% apenas de quem assiste nossos vídeos são inscritos no canal. Então a sua inscrição é muito importante. Ela é muito importante porque o YouTube vai nos incentivando. Dependendo do nível de inscritos, nós vamos ganhando mais recursos visuais, áudios. Eles vão abrir um leque maior para a gente trabalhar as edições do vídeo. E se você pode perceber aí, nossos vídeos têm melhorado a cada vez mais, que nós vamos nos aperfeiçoando para trazer o melhor para você. Eu sou Flávio Mendonça, do Criador Mendonça. Estamos hoje aqui para falar de uma situação muito difícil dentro do nosso Criador. Estamos aí entrando na fase de reprodução, muitos já estão reproduzindo. E nós temos várias evidências aí ruins que acontecem na rotina da nossa reprodução. Eu vou estar fazendo, quando começar a reprodução aqui no meu Criador, eu vou estar filmando passo a passo de cada etapa da nossa criação, da reprodução do nosso filhote. Mas eu quero falar hoje, para você que tem um problema com a sua fêmea, fez a postura, mas ela não chocou, não foi para o choco, não deitou no ninho. Por que aconteceu isso, Mendonça? Nós temos várias possibilidades aí para a nossa fêmea não deitar, não chocar. Primeira coisa que nós temos que observar é o fator estresse. O fator estresse é alguma coisa que acontece, que leva um estresse, um desgaste emocional. O estresse é um desgaste emocional para a nossa fêmea que não permite que ela vá chocar. O que acontece? O primeiro fator que eu queria trazer para vocês são machos cantando dentro do Criador. O que acontece? Normalmente, nós temos grandes criadores, no meu mesmo, quando eu tinha um Criador maior, eu tinha 3, 4, 5 machos cantando dentro do Criador. Mas pode acontecer, da fêmea, ela está ouvindo um canto diferente do macho que ela escolheu. Por exemplo, ela escolheu um macho, ela aprontou para um determinado passarinho e você galou o correio. Mas ela galou, ela fez a postura, mas quando chegou o período dela chocar, ela ficou ouvindo outros tipos de dialeto, outros tipos de voz, outro andamento, ou seja, outro passarinho. E isso traz para ela um estresse. O que acontece? Ela fica num conflito, porque ela sente que tem uma outra ave cantando no seu ambiente, como se fosse um invasor. Porque lá na natureza, existe um território demarcado pelos casais. A fêmea choca tranquilamente e somente o macho que galou ela está ali próximo, cantando naquela área, protegendo o território. Não tem outro macho ali próximo ao ninho cantando, tá? Se entrar um outro macho, o parceiro dela coloca para correr, bate. Então, se você tem um outro passarinho cantando próximo, ela se sente ameaçada, se sente estressada. Pode acontecer dela aprontar para o outro passarinho cantando, com um dialeto diferente, e ela chega, então, a destruir o ninho. Ela chega a quebrar os ovos, destrói o ninho, tira as raízes, joga tudo fora para poder aprontar de novo e galar de novo, tá? Nós vamos fazer um outro vídeo de por que as fêmeas matam os filhotes, ou arrancam o pino dos filhotes. Mas acontece, às vezes, o filhotinho está fora do ninho, por exemplo, já grande, e ela apronta, ela pede gala, no momento que você não vê. E, então, o filhotinho mágico que está lá, ela pega e agride ele e mata ele, porque ele não gala. Ele lá, o filhotinho, mas ela está com o ímpeto dos hormônios ali, pedindo gala, aprontou junto com os filhotes, quer ser galada, pede gala, o filhotinho não gala, e ela, então, mata os filhotes já grandes. Isso pode acontecer, já aconteceu já no nosso criador, tem que tirar a fêmea de cima do filhote macho, tirar e tem que separar e terminar de criar o bico, porque esse tipo de coisa acontece. Então, evite, se a tua fêmea tem esse tipo de coisa, tira os galadores do teu criador, não deixa apenas o que galou com ela, faça essa experiência, tá? Uma outra coisa que pode trazer estresse para a sua fêmea, a localização da gaiola. Como é que é isso, Mendonça? Talvez sua gaiola está localizada em um tipo de lugar que ela está vendo, por exemplo, a roupa balançando no varal, ela está vendo o reflexo de algum vidro de um espelho, está batendo na gaiola ou na parede à frente, ela está vendo um quadro, uma cortina, um móvel, alguma coisa que está chamando a atenção dela, que não deixa com que ela fique tranquila para chocar, e isso é um fator estressante, tá? Então, a posição da gaiola, ela interfere muito. Tente mudar, se você tem uma estante de criação, tenta mudar a fêmea de posição para ver se não funciona. Eu já tive experiências assim, muitas vezes a fêmea está ali, ela não chocava de jeito nenhum. Aí eu peguei a gaiola e coloquei mais abaixo, na prateleira de baixo, pronto, ela foi para o choco. Ou, às vezes, na posição de cima, ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, pronto, ela chocou. Então, tem fêmea que é sistemática, então cuidado. Se você está na gaiola, na cozinha, na sala, muitas vezes TV ligada à noite, criança correndo dentro de casa, estressa. Então, a fêmea tem que estar em um ambiente que ela se sinta confortável, se sinta protegida e muito tranquila para fazer o seu choco. Então, os ambientes externos podem provocar isso. Então, observe se a sua gaiola não está ao alcance de algum problema desse aí, tá bom? De movimentos, reflexos, luzes, rádio, TV, roupa no varal, móvel, quadro, coisas desse tipo, tá gente? Uma outra coisa que pode interferir é a falta de luz, gente, a falta de luz. Nós faremos aí um vídeo falando só sobre a influência da luz, dos raios UV e UVB na reprodução. Mas a retina, que é um componente dos olhos das nossas aves, elas têm duas células, uma delas chamada bastonete e outra chamada cone, tá? Elas captam a luz externa, tá bom? E elas lançam, então, essa cavitação, estimulando uma parte do cérebro chamado hipotálogo. O hipotálogo, ele, dentre muitas funções, ele libera hormônios da reprodução. Por que que a fêmea, por que que os passarinhos, eles reproduzem na primavera e verão? Em primeiro lugar, a incidência do sol é maior, os dias são mais longos, o sol é mais forte, os tempos nublados, os dias nublados, chuvosos, com nebulosidade, são menores. Então, a incidência solar é grande, estimula, então, essas células, bastonetes e cones, que fazem o estímulo hipotálogo, que é uma parte central do cérebro, que libera os hormônios para a reprodução. Uma outra coisa são as chuvas, né? Do verão, quando o calor é intenso, a evaporação, ela é maior, então, há quedas de precipitação de chuva muito grande, que fazem com que os capins, as árvores frutíferas, os cupins, né? Os insetos voam, criam asas, as tranajuras, enfim. Há uma explosão de vida na natureza, isso traz o quê? Oferta de alimento, tá? Então, a fêmea, ela entra no período de reprodução, nesse período, por isso, então, a natureza, ela é sábia. Então, se falta luz no seu criador, sua fêmea está dentro de uma sala, dentro de uma cozinha, ou dentro de uma sala de criação, que tem pouca incidência de sol, de luz, tá? Há um pouco estímulo, ou um baixo estímulo de hormônios para a reprodução. De repente, ela até gala, mas por falta de estímulo luminoso, ela não se sente incentivada, tá? Pelos hormônios liberados por essas estruturas que eu lhe falei, e ela, então, não fica quente para o choco, é um linguajar, mas sim, ela não se sente quente para o choco. Então, o passarinho, ele enche lá de promata, de tudo que é vitamina E, fertilite, tudo! E aí, o que acontece? Não adianta, a fêmea não vai para o choco, por quê? Falta luz, tá? Então, a luz é importante. Não adianta só a luz artificial. Menosso, mas eu tenho lâmpadas no meu criador. O sol, ele é muito importante. A não ser que você coloque uma lâmpada especial para criação, que libere os raios UV e UVB, que os bastonetes e os cones da retina da minha ave, ela consiga absorver essas substâncias importantes. Luz artificial, não adianta. Não tem UV nem UVB, não estimula as nossas fêmeas, tá? Então, tem que ter sol. O ideal é sol direto, não através de vidro, não através de película, não através de janelas. Mas, sol direto é muito importante, tá? O sol, ele não precisa bater exatamente na gaiola, ele tem que entrar no ambiente, iluminar o ambiente. Indiretamente também funciona. Uma outra coisa, o excesso de luz. O excesso de luz também é um problema sério, tá? Além do sol que pega, você deixa uma lâmpada acesa, sua fêmea está chocando na cozinha, na sala. Lâmpada 24 horas acesa. O que vai acontecer? Vai gerar um fator de estresse, excesso de estímulo luminoso, vai dar ovo de cascabole, vai dar retenção de ovo na cloaca, o ovo vai ficar preso, tá? Ela não vai para o choco, então o excesso de luz também é prejudicial. Durante a noite tem que haver escuro total para a fêmea poder dormir, o macho poder dormir e fazer uma regeneração dos seus neurônios e células no seu organismo. Durante a noite, quando você dorme, quando o animal dorme, né? Ele faz uma regeneração celular muito importante. Se você tem um estímulo luminoso, você não consegue relaxar. Experimente deixar a luz do seu quarto acesa no seu rosto e tente dormir de madrugada. Veja como incomoda, tá? Uma outra coisa importante, o ambiente. O ambiente tem que estar com a temperatura boa, não pode estar frio, gelado, não pode estar com excesso de calor, porque senão ela não vai deitar no ninho, vai se sentir muito acalorada, vai ter a febre do choco e ela vai abandonar. Ela vai sair, porque ela não vai aguentar o ambiente tão quente, tá? Então tem que ter uma temperatura equilibrada, um ambiente equilibrado. Outra coisa, o ambiente arejado, não pode estar num lugar trancado, lugar enclausurado, tá? Ela tem que ter, o ambiente tem que ser arejado, o ar tem que ser renovado, mas não pode ter corrente de vento. Uma janela numa extremidade da sala, outra janela na outra extremidade, foca o vento, ele passe ali no meio da sua gaiola, da sua criação, gerando aí um fator estressante, podendo adoecer inclusive as suas águas. Então, ambiente arejado, iluminado, temperatura ambiente controlada, não pode ter mofo, umidade, coisas desse tipo que possa trazer desconforto para a sua febre chocar, tá? Tipos de ninho, muito cuidado com isso, procure mudar os tipos de ninhos, tá? Eu, durante muito tempo, eu usava aquele ninho de bucha, mas o que eu percebia? Volta e meia, eu tinha que pegar uma lâmpada quente, uma lâmpada aquela redonda, incandescente, né? E tinha que ficar passando dentro do ninho para poder alisar a bucha, porque a bucha, com a mudança de ambiente, ou se a fêmea tomar banho, deitar no ninho, a bucha hidrata, ela dilata, e muitas vezes fica com aquelas farpas para cima, e isso machuca a fêmea, machuca o filhote, eu já tive fêmea que agarrou a unha dentro da célula da bucha, e ficou presa, e ela tentou sair, jogou os ovos tudo para fora, quebrou tudo, então eu passo, passei a usar um ninho, e se adaptou muito bem o meu criador, que é um ninho de crochê, que a minha mãe faz na mão, é feito de barbante, nós temos um vídeo, um vídeo, que você pode assistir no nosso canal, tá lá, o tipo ideal de ninho, tipo ideal de ninho, tá qual o melhor ninho usado, lá eu mostro os tipos de ninho, falo de todos eles, então o que você faz, se a fêmea não está chocando, ela fez a postura e chocou, tenta em uma postura ou outra, mudar o ninho, vê qual que ela se adapta melhor, tem uns que tem o forro de lona, de estopa, tem outros de tecido, enfim, de corda, de sisal, você vai adaptar aí, então de repente você vai trocar o ninho, e ela passa a chocar, pode ser que o ninho esteja assustando a sua fêmea, ou dando um desconforto para ela, tá bom, cuidado com isso aí, cuidado também com a raiz, raízes para você estimular a fêmea, é importante, tá, colocar uma raiz, para estimular ela para o ninho, e rodar o ninho que nós chamamos, mas ó, tamanho de raiz, ou de sisal, não pode passar, no máximo de 10 centímetros, porque é muito longo, para embolar o filhote, pode embolar o pé da fêmea, e isso pode prejudicar, o choco da sua fêmea, e causar até um desastre, uma tragédia, tá bom, durante a procriação, e não poderia deixar de falar, uma coisa que eu falo sempre para vocês, o equilíbrio nutricional, né gente, se a sua fêmea está, com deficiência nutricional, faltando cálcio, faltando vitamina D, faltando vitamina A, né, que é a saúde dos olhos, para poder ela receber, esse estímulo luminoso, o cálcio, onde ela vai repor, no seu organismo, as reservas de cálcio, porque ela vai usar, o cálcio do seu organismo, do seu corpo, para produzir os ovos, então muitas vezes, ela faz a postura, ficou com baixo cálcio, no organismo, ela se sente mal, se sente debilitada, e ela não vai chocar, se ela tiver carência de vitamina A, ela não vai chocar, carência de vitamina E, não vai chocar, né, e aí o que acontece, o criador, ele pega e enche, a criação de vitamina, que é da hidrovite, fertilite, não é isso, o excesso de vitamina, também é problema, mas, me engoça, eu dei todas as vitaminas, talvez seja esse problema, se você tem uma ração estrusada, é equilibrada, se você tem uma farinhada com ovo, é equilibrado, se você dá o cálcio com o flocão, vai lá, como repor cálcio da nossa isábia, tem um vídeo lá, ensinando, como você atrair, a sua fêmea, para comer o cálcio, a minha fêmea come gride, mineral, ela não pega ostra, assiste o nosso vídeo lá, como repor cálcio, nas nossas águas, você vai ver, que eu dou lá uma dica, que a sua fêmea vai passar a comer muito, você vai ver, então, ah, eu dou tudo isso, minha doença, talvez você esteja dando excesso, eu vou fazer um vídeo, e já estou preparando isso, um vídeo sobre, falando sobre hipervitaminose, é uma doença, excesso de vitamina, causa doença, enfermidade na sua ave, então, você aí que gosta, dá uma alimentação balanceada, mas gosta de ficar, dando vitamina direto na água, de todos os jeitos, é hidrovite, fertivite, pega aminomix, o aminomix, tu viu lá, é 1% por quilo, é uma, vem uma bozada pequenininha, é muito pouquinho mesmo, tá, o que acontece, eu já vi criador, que dá o aminomix puro, puro, não corta ovo, para o bicho comer, gente, aí vai dar excesso de aminoácido, vai causar um estresse tremendo no organismo, do passarinho, ele não vai conseguir reproduzir, vai começar a arrancar as penas todinhas de estresse, excesso de aminoácido, faz isso, a automutilação, ele fica arrancando as penas do corpo todinha, então cuidado, assista lá nossos vídeos, quer melhorar a alimentação da sua ave, vídeo 1 e 2, alimentação equilibrada, uma ave, vou voltar a repetir isso aqui, vou falar isso aí nos vídeos todos, uma ave que come, sua base, base é alimentação semente, ela tem problema nutricional, tá gente, então tem que haver um equilíbrio nutricional, tem que se sentir saudável, magrinha, tem que fazer exercícios, tem que voar, não posso dar excesso de proteína, tem que ter um equilíbrio na minha alimentação, para que a minha fêmea venha chocar com tranquilidade, tá, então pessoal, fica aí a nossa dica, observe esses detalhes aí, que nós acabamos de falar, vê se estão acontecendo algum deles, e eu espero aí, faço votos que as suas fêmeas, voltem a deitar nos ninhos, chocar os ovins, e te dê aí campeões, filhotes campeões, tá, um abraço, até o próximo vídeo.